Então foi por isso que Jesus disse, o meu reino não é o deste mundo. O que vocês chamam de reino, no tempo das monarquias, ou nos dias de Jesus do Império Romano, ou imediatamente na Palestina dos dias de Jesus, onde morava o povo de Israel, mas o lugar era chamado de Palestina pelos romanos, os romanos não diziam o governo de Israel, não, Israel tinha o seu governo, tinha o seu povo, tinha o seu templo, tinha as suas autoridades, tinha os seus sacerdotes, tinha o seu próprio rei, que era Herodes, o Idumeu, também de parentela e de ventre judaica, mas o nome atribuído pelos romanos àquela região era a Palestina, que vinha desde Filistim, que foi o que veio dar nome aos filisteus. Originalmente veio de Fenícia, que era aquela região do litoral de Israel que foi habitado pelos fenícios, litoral do Líbano também, e posteriormente pelos filisteus. Então a etimologia de Palestina é muito longa e já sofreu uma quantidade enorme, enorme de transliteração. De modo que o Israel acontece, do ponto de vista de um romano do primeiro século, no ambiente territorial que eles chamavam de Palestina, numa generalização total, que cobria praticamente o Oriente Médio todo, nos dias de Jesus, e para Jesus esse nunca foi um problema. Quando Jesus falava da salvação de Israel, ele não estava falando de terra, ele não estava falando de sionismo, ele não estava falando de propriedade desse monte, daquele monte, ou daquele outro, ou de uma fronteira, ou de outra fronteira, não. Ele estava falando daqueles que eram descendentes de Abraão segundo a fé. Ele estava falando daqueles que mantinham aquela fé que Abraão manifestou, no invisível e indisponível, porém presente, e que se curvava misericordiosamente para atender orações, e para socorrer aqueles que quebrantadamente o buscavam. Fossem eles israelitas ou não, ou não. Como dizem os profetas, e como qualquer um com uma intuição mínima de sabedoria sabe que seja, e como eu aqui já afirmei dezenas de vezes a vocês.